E vem, abril e maio, o povo disser que você tem 54% da pesquisa. Hein? Estravado para chegar. Não, calma. Vai passar um cavalo bem selado, bonito, e ele não vai... O povo quer saber o seguinte, né? Todas as pesquisas apontam você, hoje, como líder. Para o governo do Estado. Pronto. Nem que a pesquisa bote 110% no seu candidato. Por que, Varela? Por um motivo simples, e eu estou aqui respondendo de maneira muito objetiva. Até abril do ano que vem, o legado que eu vou deixar para Salvador, a transformação que a gente vai fazer nesta cidade, é de organização da Prefeitura, de ajuste das contas e de retomada da credibilidade do município. Mas as grandes transformações, as grandes obras, os grandes projetos, não vão acontecer até abril de 2014. E eu não vou entrar para a história como prefeito que foi eleito num cenário de libertação da população e depois deixar a Prefeitura com um ano e três, quatro meses de mandato. Essa hipótese está completamente descartada. Eu fico feliz de ver que meu nome é lembrado nas pesquisas, mas mesmo que eu tenha 110%, o que é impossível, se eu tiver 99% ou 100% na pesquisa, eu não sou candidato. O meu único propósito, o meu único objetivo é ficar na Prefeitura de Salvador, trabalhando como eu estou trabalhando, 12 a 14 horas por dia, não tem um sábado de descanso, para quê? Para melhorar essa cidade em 2016, quando eu encerrar o meu governo, eu entregar uma cidade muito melhor do que eu recebi. Mas o povo quer saber quem você vai apoiar. Na hora certa, Varela. Eu, nesse momento... É tanta coisa que existe aí na mídia, não é necessário. Pois é, é muita especulação, mas nesse momento... Eu quero saber, você é do DEM, não é isso? Isso, o DEM, não sendo você, qual seria o candidato do DEM, então? Natural, diga aí. Não, Varela, veja, você tem diversos nomes. No Democratas, por exemplo, nós temos o nome do ex-governador Paulo Souto, que é sempre lembrado, e é um nome que vai ser sempre lembrado. É o segundo que vem logo depois de você. Nós temos outros quadros, como Zé Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, como Aleluia, secretário municipal, né? Dentro do conjunto de partidos que me apoiaram em 2012, existem outros nomes que estão sendo apresentados e que pretendem entrar numa disputa. Tem aí Geddel no PMDB, tem João Galberto no PSDB. Pode surgir novos nomes. O PV começa a discutir se vai ter candidato ou não. O PPS também. Enfim, eu, nesse momento, Varela, não tenho conversado sobre política. Minha vida está dedicada a governar Salvador, a administrar essa cidade, a superar as dificuldades e a vencer os desafios. No momento certo, eu vou discutir política e aí me posicionarei, mas sem prejudicar a administração. O que eu tenho feito desde o começo e a minha boa relação com o governador Jacques Wagner, com a presidenta Dilma Rousseff, é exatamente para garantir que a política não atrapalhe a nossa cidade e eu não vou deixar atrapalhar. Você falou o governador Wagner. A prefeitura, a gente percebe que é muito dependente também de ações do governo. Por exemplo, a Via Expressa, essas intervenções não paralelas. Como é que você tem conversado com o Wagner sobre a ação? Olha, eu tenho conversado bastante com o governador. Passou a campanha. Eu mostrei a ele que não havia por que manter nenhuma disputa, que era preciso todo mundo se esforçar pela cidade. Os investimentos que o governo do Estado fizer em Salvador vão ser muito bem-vindos. A prefeitura, inclusive, está facilitando e se preparando para essas obras. É a obra do metrô, que a gente espera que tenha agora velocidade com a definição da empresa que ganhou a licitação. São as obras dos viadutos. Então, o que o governo do Estado puder investir em Salvador, nós vamos aplaudir e eu vou reconhecer e vou dar o crédito. Da mesma forma, o governo federal. Eu agora, por exemplo, Varela, quero fazer um grande plano que vai investir na mobilidade dos corredores de ônibus. Esse recurso... Sabe, porque esse é o item primeiro da reclamação. É, eu sei. E é por isso que a gente preparou um projeto. Hoje eu tenho um projeto, Varela, que vai custar um bilhão de reais. Só o nosso projeto de mobilidade vai custar um bi. É claro que você não vai fazer isso com recurso do município apenas. Então, eu estou indo a Brasília, eu estou conversando com o Ministério do Planejamento, com o Ministério das Cidades, com o Ministério da Fazenda, pedindo apoio de recursos federais, estruturando operações de crédito. Ora, tudo isso pensando na população. Então, essa é a minha linha de pensamento. As pessoas achavam, porque na campanha diziam muito, ah, Neto vai se eleger e vai brigar e tal. De jeito nenhum, o prefeito tem que governar. E quem quiser ajudar a cidade, eu vou aplaudir e reconhecer. E é por isso que a gente tem procurado manter uma boa relação, tanto com o governo do Estado, como com o governo federal. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Ana. Aliás, eu estou muito feliz, porque a gente percebe hoje, pelo que ele disse, que a Prefeitura está superavitária. Existe o que nunca existiu, compatibilidade entre custeio e receita. Ela era a vigésima sétima em arrecadação, sendo ela a terceira cidade do Brasil. E a gente espera, Neto, pelo menos essas questões, esse varejo, o buraco, a saúde, não é? Vai melhorar. A mobilidade. Eu tenho dúvida. Agora, a segurança atrapalha muita gente. Você sabe que você está vivendo uma cidade insegura. Eu sei que a pasta não é sua, mas a gente tem que pedir a você que vá brigar por isso também. Eu e você, somos nós dois, nossas famílias, correm risco de andar nessas ruas de Salvador. É verdade, é verdade. Eu tenho, Varela, na medida do que posso, inclusive, determinando que a Prefeitura fizesse parte do Pacto pela Vida, que é o programa do governo do Estado, nós estamos começando agora a direcionar, por exemplo, iluminação. Nós vamos dar banho de luz. Onde é que eu vou dar banho de luz? Nos bairros mais violentos. Escola em tempo integral. Para onde é que eu estou levando? Para os bairros mais violentos. Assistência social para os bairros mais violentos. Essa é a maneira que a Prefeitura pode colaborar, pode contribuir. E nós vamos fazer a nossa parte, claro que torcendo para que os esforços do governo do Estado também possam ter resultado. Recebo um abraço aí da direção da Record. O nosso Fábio Torcílio está ali, Bocão também está ali sentadinho assistindo toda a nossa equipe. É o que desejamos a você, porque se a gente tem que desejar bem a você, porque é o bem da gente. Verdade, o bem de todos nós. De todos nós. E eu acho que o propósito é o mesmo, é querer acertar e fazer o melhor para o Salvador. Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado, amigo. E o seu time? Vai ter eleição agora. Quem? Vota secreto. Vota secreto. Antônio Carlos Magalhães Júnior é Bahia desde menino. Eu conheço lá na Fonte Nova. E apoia a Schmidt. Apoia a Schmidt? Apoia a Schmidt. Xiii. Olha, eu sou torcedor, também tricolor. Voltei a Fonte Nova. Voltei a frequentar o estádio. Sempre que eu posso, eu tenho ido à Fonte Nova. Tenho um amor enorme pelo clube. E qual é o meu desejo, Varela? É que qualquer que seja o vitorioso desse processo do Bahia, possa pensar, antes de tudo, nessa torcida, nessa massa de torcedores, que é a torcida das mais apaixonadas do Brasil. E pra gente é importantíssimo que o futebol da Bahia vá bem, que o Bahia vá bem, que o Vitória vá bem, que a gente possa ter um campeonato brasileiro esse ano, por exemplo, que escape daquela coisa, ah, lutar pra não ser rebaixado. O futebol da Bahia pode ir muito mais. Você vê o futebol de Minas. É. Cruzeiro e Atlético lá em cima. É. Os dois lá em cima. Os gaúchos também. O Paraná. O Atlético Paranaense e o Curitiba. Isso. O Grêmio Internacional. Por que que o Bahia e o Vitória não podem seguir esse caminho? Você tem na Fonte Nova? Tenho. Eu vou até o Fonte Nova. Então vá, continuindo. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado. Assim, Minato, prefeito.